Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma manifestação da direita em Brasília. Olha que coisa, teve uma manifestação grande ontem do ProArmas lá no canteiro central, ali na Esplanada dos Ministérios, lá em Brasília, sem violência, sem nada, sem problema, tudo pacífico, teve o pessoal todo lá. É lógico, a esquerda arrancou a calcinha pela cabeça, como é a tradição deles, mas no final das contas isso daqui é um importante passo nessa história. Mostrou que manifestações pacíficas da direita podem acontecer também e não tem problema nenhum. Tinha muita gente com trauma do 8 de janeiro, né? Vamos entender esse assunto aqui, que essa manifestação do ProArmas, inclusive, eu já fui numa delas há dois anos atrás, infelizmente nem ano passado nem esse ano eu pude ir, mas eu pretendo ir no futuro nessas manifestações, são muito bacanas, é sempre no dia 9 de julho. Enfim, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Ares e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a revista Fórum, vocês sabem, é uma revista da esquerda, né? Então ela coloca aqui, olha só, atenção urgente, neste momento um grupo ProArmas faz ato a 600 metros do Congresso, vão querer quebrar tudo de novo e coisa e tal. É lógico que essa era a visão da esquerda, né? Mas o pessoal conhece o pessoal do ProArmas, não é nem de longe o pessoal maluco, golpista, que queria quebrar coisa lá em Brasília, aliás, ao contrário, quem acompanha o ProArmas sempre ouviu muito claramente do líder lá do movimento, o Marcos Polon, que a ideia é justamente atuar de forma institucional, é evitar arroubos de, não, que se eu quiser ter arma, eu vou ter arma mesmo, não sei o que lá. Não, o ideal é falar que não, que a gente está lutando pelo direito de ter armas, dentro da lei, de acordo com o Congresso, dentro dos limites do STF, tudo legalizado e coisa e tal. Por quê? Porque essa é a forma de você convencer o governo a ir nesse caminho. Se você começa a ameaçar a violência, ah, se proibir arma, eu vou ter arma do mesmo jeito, vem cá tomar minha arma, não sei o que lá, esse tipo de coisa pode parecer muito macho, muito másculo, muito beised, não sei o que lá, pro pessoal aí, mas no final das contas isso atrapalha na hora de você tentar fazer política. Na hora de tentar fazer política você tem que convencer, você tem que estar de acordo com a lei, você tem que se mostrar flexível ao controle do Estado pra justamente permitir esse tipo de coisa. Então é muito forte nesse movimento justamente essa visão de você fazer tudo nos conformes. Uma coisa que eles colocam, por exemplo, é que no Brasil é proibida a manifestação armada. Então, embora seja uma manifestação pró-armas, embora a maior parte dessas pessoas tenham armas legais e coisa e tal, ninguém leva a arma pra esplanada dos ministérios. Vai todo mundo desarmado lá, deixa a arma no hotel, deixa a arma em casa, deixa a arma onde for, não pode ir armado. Mesmo se você tiver porte e coisa e tal, não pode ir, por quê? Porque a manifestação armada é proibida no Brasil. Enfim, aí o pessoal fala, Eduardo Bolsonaro está lá, é quase um crime. O Eduardo Bolsonaro participar de um evento é um crime. E aí falaram, não, porque depois de 8 de janeiro, há exatos seis meses depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro e coisa e tal, eles desceram a esplanada dos ministérios em direção ao Congresso, mas conversando com o PM, me foi passada a informação de que eles não chegarão na pasta dos três poderes, ficarão numa área a 600 metros de lá. E, de fato, é o que eles fazem todas as vezes. Essa manifestação do pró-armas é uma manifestação que acontece todos os anos, no dia 9 de julho. 9 de julho é a data da revolução constitucionalista, quando o pessoal se levantou contra o Getúlio Vargas, queria acabar com a ditadura do Getúlio Vargas, queria uma constituição, coisa e tal, foi uma revolução que deu errado, que foi suprimida, foi reprimida pelo governo, mas, ainda assim, uma revolução que estava correta. O Getúlio Vargas foi um ditador fascista, que só piorou a situação aqui no Brasil. Enfim, a data de 9 de julho é fixa. Todo ano, 9 de julho, lá na esplanada dos ministérios, tem essa manifestação do pró-armas. Se você não foi nas anteriores, se programe para ano que vem, está por lá. Vamos ver, ainda está cedo para poder dizer, mas eu espero ano que vem participar dessa manifestação lá. E aí, o Globo aqui também falou, não, da manifestação, coisa e tal, disse que Bolsonaro comparou o professor doutrinador a traficante, coisa e tal. Não sei qual foi o discurso do Eduardo Bolsonaro, mas é esperado que o Globo vai criticar eles aqui. Aí, a grande questão que fica é essa, é o que eu falo para vocês. Por que isso aqui é uma coisa extremamente positiva? Isso é uma manifestação da direita, lá em Brasília, no coração de Brasília, uma manifestação pacífica, que o pessoal foi lá, fez a manifestação, foi embora, não teve nenhuma lixeira virada, não teve nenhuma arvorezinha arranhada, um galhozinho de árvore quebrado, não teve nada, tudo pacífico. O pessoal limpa o lugar da manifestação, depois que faz a manifestação, para deixar tudo limpinho, ou seja, uma manifestação civilizada da direita. É isso que a gente tem que investir daqui para frente. Acho que é muito importante ter rompido esse paradigma, porque qualquer manifestação que se faça agora, contra o governo Lula, por exemplo, ou por pautas mais à direita, fatalmente a primeira coisa que os jornais todos vão fazer é o que fez aqui o fórum. Não, vão dizer que é uma outra manifestação, tipo o 8 de janeiro, mas é nosso papel justamente evitar que isso descambe para esse lado da violência. É importante que isso seja pacífico. A manifestação esse ano não foi tão grande quanto o ano passado e ano retrasado, mas isso era esperado, com todo esse clima que estamos aqui no país, era esperado que não fosse tão grande assim, mas o importante é que teve. Ou seja, esse ano teve também, ano que vem vai ter também, e a expectativa é que a partir de agora cada vez seja mais forte. É muito importante a gente valorizar essa luta, que é uma luta tanto dos libertários quanto dos conservadores na direita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. 009 criticado 009 E aí E aí E aí E